Vou abastecer agora aqui meu helicóptero mental e vou sair de rolê pra visitar um amigo lá na capital paulista. E vamos nessa! Cid Campos estava lembrando aqui, nesse momento, da transição da minha família de Salvador para São Paulo em 74, quando eu estava me sentindo deslocado pra caramba ali no Marquense, não conhecia ninguém, um frio, e o colega de sala que sentava no meu lado na cadeira era você, cara. Puta, Deus me protegeu, hein? Fala sério, essa amizade dessa foi a salvação pra mim em São Paulo. E os filmes que a gente fez no furão da minha casa com a filmadora do Gato Félix. Você tem um filme desse guardado? Aquilo é ele? Você lembra das festas? A nossa primeira descoberta do Asher, um livro que você ganhou de presente de aniversário de um amigo e ficamos viajando no Asher, assim, horas e horas e horas naquele livro. Eu sou fãzão do Asher até hoje. Ó, Cid, tamo junto, brother. Na hora que você precisar de alguma coisa aqui da chapada, me dá um toque que eu mando pra você os cristais pelo correio, falou? Se você quiser vir pra cá também, a casa é tua. Já falei que tem um quarto de hóspedes aqui pra te receber, falou? Abração, tamo junto.